Música Esse glória não chegou nem lá onde a bicha Irmão vai ser aquele glória arrojado para chegar até em Manaus, viu? Cadê os grãos que me dão glória a Deus? Cadê os grãos que me dão glória a Deus? Cadê os grãos que me dão glória a Deus? Cadê os grãos que me dão glória a Deus? Cadê o povo que me dão glória a Deus? Sabe onde ele é? Ele é de Urucará Cadê os grãos que me dão glória a Deus? Cadê os grãos que me dão glória a Deus? Ele é de Urucará Cadê os grãos que me dão glória a Deus? Cadê os grãos que me dão glória a Deus? E levanta a mão na mão E levanta a mão E levanta a mão Diga para ele, não vai prosperar Diga para ele, enquanto você está aqui Diga para ele, enquanto você está aqui Fala, enquanto você está aqui Jesus está visitando a tua casa Fala, enquanto você está aqui Jesus está guerreando Escuta o negócio aí Escuta o negócio aqui Faz palma, vai Jesus acabou de me dizer aqui Que vai quebrar laço de uma bomba, olha Jesus vai quebrar laço de fudu aqui hoje Vem com o negócio Eu vejo o anjo do Senhor na tua porta Ele vai trabalhar no teu lado Eu vejo o anjo do Senhor na tua porta Ele vai trabalhar no teu lado Vai colocar no meu esforço Pra libertar todos os teus filhos Vai dar vitória pra você Você vai dar glória Você vai dar glória Quando eu terminar essa estrofa Tu vai dar glória A roxão Você vai dar glória Escuta aí Meu irmão, preste atenção Não tenha medo de ninguém Já fizeram tanta matura Para matar o quebraduro também Mas por Deus eu sou protegido Revertido de poder Voltei até fazer vacuna Aquela vacuna vai se converter A curva da vacuna A curva da vacuna A curva da vacuna A curva da vacuna Mata Pie Mata 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 O 없고 Mata Mata Diga Deus guerreia pela tua casa de trás Ora, Deus guerreia por essa igreja de noite e de dia Tem muita gente que veio de matrula, pastor Aleluia Mas o povo de Urucará é povo de oração, vai Povo de Urucará, mó capeta pra correr Me vou dolejando, meu Deus Meu Deus, eu sou meio doido mesmo Eu não tenho medo Eu vou cantar isso aqui porque Jesus tá mandando Mas antes que a gente vai Não tem galinha presa Me vem pensando que ele pode Quem eu quero aqui em Urucará É o Deus que tudo pode Não tem charuto a cheio Quem tem vela sete dias Quem quer penha na cifra e a de Deus Quem quer penha de dois Quem quer penha de dia Quem quer penha de dia Quem quer penha de Deus 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 A meio dia 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 Pedindo pra quem vai dar isso Mas você vê Machando assim Levanta o pé pra machar Ô exército O que é Jesus Levanta o pé pra machar Olha o povo machando aqui Você não vai machar na presença Dos Pedra Funda Não, não, não Você não vai machar na presença Não, não, não Você não vai machar na presença Não, não, não Não, não Senhor Eu não charei na presença Eu não charei na presença Deu 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 Eu acho a leia na presença de papai Jesus está dando autoridade para a crente aqui hoje Jesus está colocando o sapato de fogo e pé de crente aqui hoje Satanás se levantou e disse que a festa não ia acontecer Mas hoje tu vai pisar na cabeça dessa serpente para matar aqui hoje Essa serpente do engano, essa serpente da porta fechada, do desemprego, da doença Da inveja, da contenda, da separação, da divisão Jesus está dando autoridade para a crente aqui Fala para o irmão que está do lado, recebe autoridade Fala para eles, se não quiser, fala para ele, vai me salvar o pau, não Mas se não quiser tirar o seu salto, não pode me tirar, meu irmão E se Jesus te tomar aqui Deus vai tomar uma mulher de fogo aqui Deus vai tomar uma serpente aqui hoje Eu peço, eu peço, eu peço Eu peço, eu peço E na verdade, ele tem que olhar para a porta Deixa, 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 deixa... Eu estou no... Deixa, deixa, deixa... Deixa, deixa, deixa... Só que tem autoridade que eu vou ser pisando A senhora tentou te derrubar O restante ela tentou te derrubar A senhora tentou te derrubar Pisar na cabeça, é da sua vez A senhora tentou te derrubar 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 Meu Deus! Eu estou pisando em plaza aqui, pastor Banderdão Agora encerro de verdade Segurando ainda na mão desse plaza A senhora tentou te derrubar 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 Pisa da nossa Na 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 Pisa na praça Se você pensar, Deus vai continuar Vai te dar a armadura na rostura Recebe a fatura de poder agora Segura aqui, velho Segura aqui Viver na glória, meu favor, meu favor Viver na glória, meu favor Vem a paz agora, meu anjo Ele vai te dar a você, velho Viver na glória, meu amor Deus vai tomar essas mulheres sem terra Vai quebrar, vai queimar, vai queimar Vai queimar, vai queimar A casa vai queimar, a casa vai queimar Vai queimar, vai queimar Em raza de Deus, gauche de lutar Eh Em raza de Deus, gauche de lutar Vem cantar No rebato ali Ó pêlimo de Deus Quem impedirá Operando Deus Quem impedirá Operando Deus Quem impedirá E quebra tudo, e quebra tudo, e quebra tudo Sim, sim, sim Eu acho hoje E quebra tudo, e quebra tudo E quebra tudo, e quebra tudo Operando Deus Operando Deus Ou quebra tudo, e a Saginawa Operando Deus Operando Deus Operando Deus Ex charabé Amém. Ai, ai, ai... Olvá, olvá, olvá! Olvá, olvá, olvá! Ezt a게? Smám! Olvá, olvá! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.